O que deu em você? Eles vão colocar fogo no avião. Vocês acham que eu não tenho coragem? Nós temos um anúncio. É? Pedido a Ada em casamento. E é claro que eu disse sim. Uau, parabéns. Senhor, só comida? Por favor, sente-se. Já vamos decolar em alguns minutos. Estamos prontos para decolar. Obrigado pela paciência. Senhoras e senhores, aqui não é o comandante falando. O senhor não pode ficar aqui. Você vai fazer o trabalho de um homem. Senhoras e senhores, tem uma... Pouba! ... nesse avião. Parado! Tem que ser você. Quem nesse avião agora? Essa é a nossa companhia aérea nacional com cidadãos nigerianos a bordo. A única coisa que eles entendem aqui é tiro e morte. Todo mundo calado! Ada, Ada, o que é? Ouvir em mim. Se você tentar, estamos preparados para fazer o que for preciso para recuperar nosso bandado roubado. Tem algum médico a bordo? Mayday! Temos sequestradores a bordo. Mayday! Por favor, instruções. Mayday! Fazemos isso pelo amor a nossa pátria. Prontos? 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 Obrigado.